Olá, meus amigos e minhas amigas, estou de volta para fazer a previsão para todos os signos no fim de semana, que é dia 4 e dia 5 de fevereiro de 2017, tá? Então, essa é a previsão para todos os signos, o baralho cigano e vamos lá. Previsão como será o final de semana 4 e 5 de fevereiro, começando por Ares, como será o fim de semana dos arianos. A carta dos sentimentos, carta da paixão, do amor, sentimentos bons, a carta dos peixes, da carta da fartura, então vocês terão uma fartura de sentimentos, ariano, uma fartura no amor, uma fartura nas coisas do coração e a foice, a colheita. Então, vocês vão colher essa fartura, essa abundância, esses sentimentos que vocês buscaram, que vocês plantaram, um ótimo fim de semana para vocês conhecerem um novo amor ou ficarem ao lado do seu amor, vocês irão colher o amor com fartura, o amor com abundância. Então, será um fim de semana de amor, muita paixão, muitos sentimentos envolvidos para todos os arianos. Então, um ótimo final de semana para você, diários. Aproveite, se você estiver solteiro, que você tenha a possibilidade de conhecer uma pessoa e se você estiver acompanhado, será um fim de semana de muito romantismo. Ok? Então, essa foi a previsão para os arianos. Vamos à previsão para os taurinos, você é de touro. Como será o final de semana? Para você, diário, vem a carta dos lírios, a carta da paz interior, vocês estando em paz com as questões do coração, da vida, o jardim, coisas boas se aproximando, o seu jardim encantado, você muito feliz, muito alegre e com muita sorte. Então, você terá muita sorte, muita paz, será um fim de semana muito bom para você de touro, será um fim de semana alegre, um fim de semana onde você vai se sentir em paz, com muita sorte, muita alegria, um jardim encantado. Então, vocês vão estar igual a Alice no País das Maravilhas, encantados. Ok? Então, esse vai ser o fim de semana para você de touro. E agora vamos para gêmeos. Você é geminiano. Como será o fim de semana? A carta do caminho, a possibilidade de novas escolhas, novos caminhos, novos lugares, novo direcionamento da sua vida. A carta da chave, abertura de caminhos, abertura de contratos, compras que envolvam chaves como casa, carro, está bem favorecido para esse fim de semana. E a carta do ramalhete, lembranças boas, sentimentos bons para você de gêmeos. Então, vem um novo caminho, vem uma nova chave, vem uma nova questão aí para você. Você pode estar trilhando um novo caminho, tanto no amor, quanto em questões financeiras, tá? Vai ser um fim de semana muito bom para lembrar de lembranças positivas, pode ser entre amigos, entre familiares. Mas será um fim de semana muito bom, com a possibilidade de abertura de novos caminhos, tanto os caminhos quanto a chave, vem mostrando abertura. Novos caminhos, um novo progresso, um novo direcionamento para você nesse fim de semana. E vamos ao próximo signo. Então, vamos à previsão para você de câncer. Como será o final de semana? 4 e 5 de fevereiro para os cancerianos. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que as cartas nos dizem para o seu fim de semana canceriano. Você de câncer, como será? Carta das crianças. Um fim de semana alegre, um fim de semana divertido. Um fim de semana de muitas alegrias. Estar entre amigos, estar entre a família. Curtir muito esse fim de semana. Vamos ver. Carta do sol. Carta para você se divertir mais ainda. Vem muita alegria, muita fartura, muita prosperidade nesse fim de semana. Também abertura de novos caminhos. Você pode encontrar o caminho que te traga essa alegria, essa felicidade, essa abundância do sol. Então, o sol vem brilhando para você. De câncer nesse fim de semana, você pode encontrar amigos, familiares, se divertir. Ter um fim de semana muito próspero. Aproveite, canceriano. Se divirta. Curta o sol. Curta a natureza. Curta a vida. Saia para passear com os amigos ou com a família. Faça uma reunião em casa. Será muito favorável para se divertir. Ok, cancerianos? Essa era a previsão. Então, agora vamos para Leão. Você, Leonino. Como será o final de semana? Dia 4 e 5 de fevereiro. A carta das montanhas. Pequenas dificuldades. Dificuldades passageiras nesse fim de semana. Vamos ver. Aqui vocês estarão. Dificuldades com serpentes. Com traições. Não necessariamente são traições amorosas, mas podem ser traições de amigos, de familiares, de pessoas perto a vocês. Podem ser fofocas. Vocês vão estar enfrentando esse fim de semana. Eu vou ser Leonino. E a carta das nuvens. Falta de comunicação. Tomem cuidado em quem vocês confiam. O que vocês contam para as pessoas. Tomem cuidado para vocês se comunicarem. Porque veio a carta das nuvens. Que é falta de comunicação. Então, alguém pode estar inventando uma fofoca sobre você esse fim de semana. Então, você deve se comunicar. Deixar tudo em pratos limpos. Explicar o que está acontecendo. Tomem cuidado com essas dificuldades. Que a serpente traz as dificuldades em fofoca. Traições. Como eu disse. Pode ser traições de amigos, de familiares, de pessoas próximas a vocês. Então, tomem cuidado. Não se abram com todo mundo. Mas se comuniquem. Ok? Se alguém vier falar com você. Se comunique. Explique a situação. Porque pode ter fofoca esse fim de semana com você. Leonino. Ok? Então, vamos a virgem. Você é virginiano. Como será o fim de semana para você? A carta do cão. A lealdade. A fidelidade. A alegria. O companheirismo. O anel. O compromisso. As parcerias. Você pode estar encontrando esse fim de semana. Um amor que seja leal a você. Com muita sorte. Olha lá. Você, virginiano. Pode ter muita sorte em encontrar um amor leal. Um amor sincero. Um amor que vá ser estável. Um amor de parceria. Se você estiver em um relacionamento. Também vai ser um fim de semana muito bom. Um fim de semana de estabilidade. De felicidade. De companheirismo. Vocês fazendo alguma atividade juntos. Vocês se encontrando. E sendo muito felizes esse fim de semana. Se você está sozinho. Pode aparecer a tão sonhada pessoa para você. Fique atento. A sorte vem lhe sorrindo. Trazendo um amor futuro. Se você estiver solteiro. Um amor leal. Um amor sincero. Um amor muito carinhoso. Para você de virgem. E vamos ao próximo signo. Então vamos às previsões para os librianos. Você de libra. O que esse final de semana. 4 e 5 de fevereiro. Lhe reserva. Então vamos lá. Librianos. Como será o fim de semana de vocês. Carta dos ratos. A carta do roubo. O roubo de energia. Pequenos furtos. Cuidado com pequenos furtos. Podem ser furtos de celulares. Furtos de carteira. Tomem cuidado. Mas também pode ser o roubo de energia. Alguma pessoa do convívio de vocês. Ou uma visita lhe roubando energia. Vem a carta da âncora. Que mostra uma estabilidade. Vocês estáveis. E este rato tentando lhe roubar. O cavaleiro. Vai ser um fim de semana de muita agitação. Até por causa disso. Um pouco de roubo de energia. Pode ser que tenha alguém lhe sugando. Vamos dizer assim. Energeticamente. Tomem cuidado com pequenos furtos. E será um fim de semana de muito movimento. Vocês tentando buscar estabilidade. Vocês lutando pelos ideais de vocês. E ficando estáveis. Porém alguém roubando esta estabilidade de vocês. Então fim de semana de cuidado. Para você de Libra. Cuidado em quem você confia. Em quem você conta. Os seus projetos e a sua vida. Pode alguém lhe estar roubando energia de você. Ok Librianos? Agora vamos para os escorpianos. Você de escorpião. Este fim de semana lhe reserva. Carta do jardim. Uma carta de alegria. De prosperidade. De encantamento. Vocês encantados com algo. Uma situação. Carta do chicote. A carta de um pouco de cobranças. Vocês encantados. Mas se cobrando. Talvez se cobrando por algo do passado. Ou alguém lhe cobrando por algo do passado. Mas venha cegonha. Trazendo novidades. Então não se cobre por nada do passado. O que passou. Deixe que fique no passado. A cegonha vem trazendo novidades. Vem trazendo o jardim. Onde pode lhe surgir muitas alegrias. Muita felicidade. Apenas não se culpe. Ok? Escorpianos. Aproveite o fim de semana. Se divirta. Fique alegre. Que vem novidades para vocês. De escorpião. Ok? Agora vamos para sagitário. Você sagitariano. O que esse fim de semana lhe reserva? A carta do ramalete. Das flores. Da lembrança. Vocês lembrando. Ou vocês sendo lembrados por alguém do passado. Mas veio a carta da morte. Não é a morte física sagitária. É a morte de pensamentos. De coisas velhas. O renascimento. Você deve deixar que as coisas velhas. Sejam pensamentos. Sejam. Tudo que for velho na sua vida. Pessoas que já não fazem mais parte. Que essas coisas saiam da sua vida. Que essas coisas morram. Que essas coisas renasçam. Se for um amor. Esse amor que já se acabou no caso. Um ex-namorado. Uma ex-namorada. Que vá. Que siga o seu caminho. E você também. Daí ter a abertura. De novas possibilidades. Novas coisas. Tomem cuidado com o urso. O urso é o que? O urso é a traição. Os ciúmes. A inveja. Ou um amigo urso. Assim. Que finge que é seu amigo. E não é. Então tome cuidado. Mas. Aqui eu vejo. Para vocês deixarem um pouco o passado. Não ficarem lembrando. Tanto do passado. Deixar que o passado morra. Para que renasça. Um novo futuro. Então não fique apegado. Aquele amor do passado. Que já se foi. Limpe disso. Para vir coisas novas. Para vir um renascimento. Para você. Se agitar. Então. Ótimo final de semana. Para você fazer isso. Enterre. As coisas do passado. Para renascer coisas novas. Na vida de vocês. Sagitarianos. Ok? Então é isso que eu tinha para vocês. Sagitar. Vamos ao próximo. Então vamos a previsão. Agora para você. De Capricórnio. Para você. Capricorniano. Como será o fim de semana. Dia 4 e 5 de fevereiro. Então para você. De Capricórnio. Vem a carta dos peixes. A carta da fartura. Da abundância. Da prosperidade. Vocês tendo um fim de semana muito farto. Vamos ver. Fartura do que vocês terão. Fartura de novidades. Vem coisas boas. Podem ser viagens. Podem ser pequenas mudanças. Também vem pequenos obstáculos. Mas obstáculos superáveis. Obstáculos muito pequenos. Então vem mudanças. Vem novidades para vocês. Vem fartura. Vem prosperidade. Vem abundância. Então pode ser uma viagem. Pode ser um passeio com amigos. Ou com familiares. Então algo sendo muito próspero para vocês. Muito feliz essas mudanças. Essas mudanças vêm ajudando vocês a superar esse obstáculo. Esse pequeno conflito que tiveram aí com vocês. De Capricórnio. Então vem mudanças. Vem novidades. Vem coisas boas. Vem novidades para lhe ajudar a passar por esses desafios. E vai ser um fim de semana muito bom para você de Capricórnio. Então vamos agora para a previsão para os Aquarianos. Para você Aquariano. Como será esse fim de semana? Carta do Sol. Das alegrias. Da felicidade. Da prosperidade. O divertimento. A carta do Anel. A carta do compromisso. Então vai ser um fim de semana muito agitado. Muito divertido. Você pode encontrar uma pessoa. E veio também a Carta da Chave. Muito favorável para vocês Aquarianos. Encontrarem a tão sonhada pessoa. A pessoa que vai lhe trazer alegria. Que vai lhe trazer felicidade. Que vai lhe trazer prosperidade. A pessoa que vem brilhando na sua vida. Trazendo a chave. A chave para você ser feliz. A chave do sucesso. Também favorável para compras de casa. Carro. Tudo que envolva as chaves. Tá? Mas vem um amor para vocês. Um amor companheiro. Um amor leal. O amor vem lhe trazendo essa chave. Então vem a possibilidade de você conhecer uma pessoa. Se você estiver sozinho ou sozinha. Se você estiver acompanhado. Vai ser um fim de semana muito alegre. Na companhia do seu amor. Um fim de semana muito bonito. Vocês sendo companheiros. Vocês encontrando a chave do relacionamento de vocês. Para tudo fluir. Ok? Então um ótimo fim de semana para vocês. E agora vamos aos piscianos. Para você de peixes. Será o fim de semana. Os ratos. Pequenos roubos. Pode ser roubo de energia. Pequenos furtos. Pode ser de celular. De carteira. De pequenas coisas. Mas provavelmente seja roubo de energia. A carta da morte. O que for velho na sua vida deve morrer. Esta carta não é a carta da morte física. Não fala de morte física. Mas fala de morte em sentimentos. De pessoas que já não fazem mais parte da sua vida. Velhos amores. Velhas coisas que estão lhe roubando um pouco a energia. E a raposa. A raposa também rouba. Então provavelmente o passado esteja lhe roubando energia. Esteja lhe consumindo. Esteja lhe sufocando. Ok? Então deixe que o passado morra. Que o passado renasça. Ok? Se for uma pessoa que já passou pela sua vida. Deixe que ela vá embora. Se ela já foi no caso. Uma ex-namorada. Uma ex-namorada. Que ela vá. Que ela siga o caminho dela. Dele. E que você crie novas expectativas. Um novo caminho. Que coisas boas renasçam na sua vida. Este fim de semana. Piscianos. Então. Um bom fim de semana. Para você desapegar do passado. Para o passado parar de lhe sugar energias. E você ser feliz. Então era isso que eu tinha para vocês. Piscianos. Então era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar todas as cartas aqui rapidinho. Para a gente tirar uma carta no aspecto geral. Para todos. Tá? Independente do signo. Eu gostaria muito também de agradecer. A todos que assistiram as previsões. Ok? No fim do mês. Por signo. Vamos ver qual signo vai ser o primeiro. Qual virá depois. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão chegando agora no canal. E pense na sua questão. Então pense no que você quer saber para esse fim de semana. Que eu vou tirar uma carta. Então se você precisar. Pause o vídeo agora. Faça a sua pergunta. E eu vou tirar a carta. Carta das lembranças. Podem ser lembranças boas. Lembranças ruins. Mas vai ser um fim de semana para relembrar. Relembrar o passado. Talvez esquecer o passado. Ou voltar para o passado. Vai depender do que... Do que... Foi o seu passado. Ok? Se foi de coisas muito boas. Ou se foi de coisas muito ruins. Se aconteceu algo ruim do seu passado. Deixa que o passado morra. Se for coisas boas. Que você quiser novamente. Corra atrás. Do que ficou lá no passado. Ok? Então vai ser um fim de semana de lembranças. Então era isso que eu tinha para vocês. Se você gostou. Deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Um beijo de luz. E aí Obrigado.